Bom dia, estamos aqui para falar com o professor Fernando MacDowell sobre questões de mobilidade urbana. O assunto hoje é BRT. Professor, o que é o BRT? O BRT é um sistema de transporte de ônibus que diferencia do ônibus comum. Ele é totalmente organizado. O que é ser organizado? Ele opera como se fosse um sistema de metrô. Quer dizer, tem estações, tem faixa exclusiva, ele não se mistura com o tráfego de automóveis. Então ele passa a ter uma velocidade interessante, uma velocidade boa, porém parando nessas estações. A desvantagem dele é que, por ele ser um sistema movido a diesel, ele é muito pesado, ele tem uma aceleração mais lerda. Enfim, ele não tem um desempenho como o metrô, por exemplo. Mas ele cumpre um público importante em cidades como Curitiba, que é um dos grandes exemplos do BRT. Agora, não pode confundir o BRT achando que ele vai transportar, como já se falou na imprensa, que vai transportar 50 mil passageiros para lá. Isso não existe. Isso é uma falácia. Não há a menor condição de ser possível ele conseguir fazer algo semelhante. O BRT no Rio de Janeiro, quais seriam as aplicações dele? Porque o senhor falou que ele não tem a mesma capacidade que o metrô, mas ele tem uma capacidade maior do que o ônibus. No Rio de Janeiro, onde é que a gente tem o cenário onde o BRT se encaixa como um sistema bom? A gente tem esse cenário em alguma região metropolitana do Rio de Janeiro? Ou a gente está tentando implantar um sistema que não é adequado à cidade? Não, olha, sob o ponto de vista da TransOeste, que é aquela que vai a Santa Cruz, Campo Grande, vem para Barra, ela ali é uma aplicação mais interessante para o BRT. Pode ser mais interessante. Por que eu digo pode ser mais interessante? Vai depender do partido, do projeto que a prefeitura deseja. Se ela deseja que o ônibus, o BRT, ande muito rápido, ele vai ter que ter muito poucas estações. Tendo muito poucas estações, você vai acabar transportando também muito menos gente. Então, precisa verificar qual é esse equilíbrio. O senhor falou que o BRT pode ser interessante nesse trajeto Barra-Santa Cruz. Agora, no projeto da prefeitura também constam linhas ligando a Barra, a Penha e ao Galeão, e também um BRT na Avenida Brasil. O BRT tem capacidade de operar nessas linhas? Não, não tem capacidade. O BRT, por exemplo, é esse que você falou que cada hora tem um nome, né? Então, a Transcarioca, que é uma linha que já prevista lá para trás, como linha de metrô, né? Você vai colocar um BRT num lugar que tem 32 interseções em nível. Ou seja, nem sempre ele vai encontrar o sinal verde para passar. Vai ter que parar fatalmente em boa parte dessas 32 interseções. Ele vai ter uma série de estações que pode ter apenas dois lugares para parar os ônibus na estação. Como vai haver, não vai haver uma regularidade dos intervalos em função exatamente do tipo de traçado que é o Transcarioca, ele vai acumular ônibus nas estações, o que vai ser ruim sob o ponto de vista da operação propriamente dita desse sistema. Ele não é um sistema para um corredor como esse da Carioca, que eles chamam de Carioca. Porque tem um volume muito grande. É Madureira, é Meia, você tem um volume de pessoas muito grande, incompatível com a capacidade do BRT. Em Bogotá, o BRT é o principal sistema de transporte da cidade. E a gente vê linhas de BRT lá carregando 30 mil pessoas, 35 mil pessoas por hora. Por que isso não é adequado para o BRT? Isso não é possível? Tudo bem, se você quer transportar 30 mil pessoas por hora, é algo realmente quase impossível. Agora, a que velocidade? A velocidade é muito baixa. O sistema não anda. Tanto é que tem uma foto dessa, que estão os cinco parados, e o mar de carros parado do lado. Também congestionado do outro. Quer dizer, não vieram para cá. As pessoas não vieram, não foram para o sistema de BRT. Então, a velocidade é o ponto-chave do processo. Por exemplo, você pega o metrô. O metrô pode transportar 60 mil pessoas na linha 1 do metrô com a velocidade comercial de quase 39 km por hora. Que é uma velocidade excepcional. A linha 2 do metrô tem velocidade maior ainda. Por quê? Porque as estações têm uma distância maior entre elas. Mas mantém. Pode fazer 80 mil com 40 km por hora, sem problema nenhum. Por quê? É um sistema totalmente diferente do sistema de ônibus, que é o camarada dirigindo, ele tem que frear, é ele que sai andando. Está certo? O metrô não, o metrô é todo piloto automático, todo automatizado. Então, é diferente, são aspectos diferentes. 30 mil pessoas, a velocidade é baixíssima. Você pode, você vê, cada ônibus tem 160 pessoas. Ah, eu vou colocar 8 pessoas, 9 pessoas. Eu vi aí até relatórios recentes, né, sobre até o metrô do Rio de Janeiro. Ah, as pessoas acham normal colocar 8 pessoas, 9 pessoas, metro quadrado. Acham normal. É porque a mãe de ninguém está ali, né. Porque o que acontece, você para colocar 8 pessoas por metro quadrado, está certo? Para mostrar que você está transportando muita gente, existe, você cria com o sistema de transporte um custo social. Por exemplo, 4 pessoas por metro quadrado, você pode transportar essas pessoas com, durante 25 minutos, sem nenhum tipo de problema. Ninguém vai se sentir mal. Ah, mas eu vou fazer uma distância maior. Então, vai ter que ir sentado. O subúrbio tinha que vir sentado. Porque eles vindo em pé, com 7, 8 pessoas por metro quadrado, isso é custo social. Na televisão foi mostrado, pessoas nos ônibus em São Paulo, que iam chorando dentro do ônibus. Mas não tinha escapatório, tinha que ir nesse sistema dessa maneira. É fácil a gente chegar e dizer que transporta 30 mil, 40 mil, porque a mãe do cara não está lá. Entendeu? E Curitiba, que é o grande exemplo e que é o sucesso, na minha opinião, do BRT, está indo para o metrô. A Colômbia também. Quais são as alternativas? O senhor falou que esse transcarioca já mudou de nome várias vezes. Aparentemente, já havia um projeto dele ser uma ligação por metrô no passado. No passado. Quais são as alternativas hoje em dia para fazer essa ligação transversal da marra à zona norte? Essa é uma boa pergunta, porque hoje, não é só o Rio, mas o país de um modo geral, as cidades brasileiras, as principais, elas sempre têm duas grandes vertentes em termos de transporte. Ou você põe ônibus, ou você põe metrô. Há um vazio enorme entre esses dois sistemas. Para vocês terem uma ideia, o BRT, todo direitinho, etc., ele vai transportar 8 mil passageiros por hora. Você pega o metrô, um trem de seis carros, você pode chegar a 60 mil por hora. Então, são duas coisas absolutamente distintas. Esse meio de campo aqui é que nós precisamos começar a saber utilizar outros sistemas de média capacidade que fiquem mais econômicos e passam a ser alimentadores, principalmente do metrô, dos trens metropolitanos, que são os sistemas, ou das barcas, que são os sistemas de grande capacidade de transporte. Então, a gente poderia dizer que uma alternativa ao BRT seria um monorail ou um aeromóvel em via elevada que não tivesse interseção com os automóveis. É, porque aquela tua pergunta que você me fez sobre a Transcarioca. Como a Transcarioca tem uma demanda muito grande, o BRT não dá conta. Então, ali teria que nascer um desses sistemas que eu falei. Então, ali teria que nascer um dos sistemas que eu falei.